Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Hoje, dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso. Isso porque o Estatuto do Idoso foi criado nesta data há seis anos. Além de todos os problemas e preocupações naturais da idade, essa parcela da população também deve ficar atenta às ofertas de empréstimos consignados. Dona Luísa é pensionista do INSS. Depois que perdeu o marido, ela aprendeu a viver sozinha e pensar muito bem antes de fazer qualquer tipo de empréstimo, mesmo que esteja precisando. Ela sabe que nem sempre é um bom negócio. Não resolve nada, né? Resolve assim, mais problema. Porque você fica pensando que está devendo, ganha pouco, está devendo. Aí quer dizer que em vez de melhorar, piorou. Mas nem todo mundo é precavido assim. Segundo o Procon, o nível de endividamento vem crescendo entre aposentados e pensionistas em todo o Estado. É preciso tomar cuidado para não seguir por um caminho sem volta. A lei determina que o valor comprometido da renda não pode ultrapassar 30%. Vale lembrar que as contratações por telefone não são permitidas. Se o empréstimo for realmente necessário, fique atento. Caso ele esteja sentindo que o valor que está sendo descontado mensalmente está comprometendo a sua renda, ou seja, faz com que você não veja praticamente o seu dinheiro no final do mês, que procure órgãos como o Procon, como a Defensoria Pública, que podem estar te auxiliando a verificar se está correto ou incorreto esse desconto de empréstimo consignado. Então, vamos lá.